Olá pessoal! Bem-vindos ao canal Artrite Reumatóide Muito Além das Juntas. No vídeo de hoje vamos falar sobre a polimialgia reumática, uma condição inflamatória que afeta principalmente os idosos. Se você quer entender mais sobre os sintomas, causas e tratamentos dessa condição, fique com a gente até o final. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Vamos começar? O que é a polimialgia reumática? A polimialgia reumática é uma doença inflamatória que causa dor e rigidez nos músculos, principalmente nos ombros, pescoço e quadris. A condição geralmente afeta pessoas com mais de 50 anos e pode surgir de forma repentina. Causas da polimialgia reumática As causas exatas da polimialgia reumática não são completamente conhecidas, mas acredita-se que fatores genéticos e ambientais desempenhem um papel importante. A condição é frequentemente associada a problemas no sistema imunológico. Sintomas da polimialgia reumática Os sintomas mais comuns incluem Dor e rigidez nos ombros e pescoço Dor e rigidez nos quadris e coxas Dificuldade para levantar os braços e caminhar Fadiga e mal-estar geral Febre baixa e perda de apetite Depressão e perda de peso não intencional Diagnóstico O diagnóstico da polimialgia reumática é geralmente baseado em Histórico clínico e exame físico Exames de sangue para detectar marcadores inflamatórios elevados, como a taxa de sedimentação de eritrócitos, VHS, e a proteína C-reativa, PCR Exclusão de outras condições que podem causar sintomas semelhantes Tratamento O tratamento da polimialgia reumática geralmente envolve Uso de corticosteroides como prednisona para reduzir a inflamação e aliviar os sintomas Ajuste da dose de corticosteroides conforme necessário, com acompanhamento médico regular Medicamentos imunossupressores em casos mais graves ou quando os corticosteroides não são eficazes Fisioterapia para melhorar a mobilidade e a força muscular Monitoramento de possíveis efeitos colaterais dos medicamentos Dicas de prevenção e cuidados Embora a prevenção específica da polimialgia reumática não seja possível, algumas dicas podem ajudar a gerenciar a condição Seguir rigorosamente o plano de tratamento prescrito pelo médico Manter uma dieta equilibrada e saudável Realizar exercícios físicos leves regularmente Participar de grupos de apoio e compartilhar experiências com outras pessoas afetadas pela condição Espero que este vídeo sobre polimialgia reumática tenha sido informativo e útil para vocês Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este Deixe seu comentário se tiver dúvidas ou quiser compartilhar sua experiência E se você deseja fazer parte do nosso grupo de apoio, comente sim aqui embaixo que entraremos em contato Siga-nos também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo